Quando eu cheguei, tudo, tudo, tudo estava criado Apenas viro de vírus, mas não mesmo, viro de vírus É, foi tudo droga, por quê? Fiquei todo o tempo escurei todos Depois que quis voltar, o tempo regulado está Ative o lado, o olho que só foi E o que disse a minha variza, repitado Eu não vou pra casa, mas se você vem perto Eu vou até morar Nunca desisto, enquanto do olho A menina pensa, dentro da menina A menina não faz isso